Olha aí, gente, acho que estou ensinando a roçona de milho aqui. Aqui tem milho na boneca, tem a broba girimum. É a roça de Manezinho, fazenda Bela Vista, de Virgulino. Estamos aqui no baxi do sítio Juá. Então, gente, é bonito, né, a roçona de milho aí é linda. Agora eu quero que vocês compartilhem, comentem. Vamos fazer esse vídeo chegar a 5 mil visualizações no meu canal do YouTube. Por gentileza, eu peço a vocês que comentem, assistem muito para chegar lá. Os 5 mil que eu preciso, que esse vídeo chegue de monetização. Tempo de exibição, tempo de hora aí, para chegar em 5 mil isso aqui que eu quero. De visualização, ó, a broba aí, ó. Ó, gente, o tamanho do barceiro que a água trouxe aqui, ó. A enchente foi grande, desceu nesse córrego, a pausada aí de barceiro, ó. Que tora cerca com arame, tora tudo, os caniscos aí, ó. Quando junta, desse tanto de pau que a água vem trazendo aí, ó. Então, estamos no milho aqui. Estamos entrando na roça de mim. Olha o cachorrinho aqui acompanhando nós, ó. Tchô, tchô. Tchô, nego, nego, nego. Pss, pss, pss. Vamos lá, gente, ó. Aí, ó, ó. Tô aqui atrás. Pra tu cair na frente aqui, a água derrubou uns pés de milho aqui, gente. Tá deitado, foi porque passou no córrego aqui, ó. Milho novo, embunecando aqui, ó. Olha, ó, o girimum florando aí, ó. Florzinha amarela. Bonito, né, gente? Aqui, ó, vou descendo cabeça abaixo. Quem mora na roça tem tudo, a riqueza aí, ó. Fartura direto. Pra comer milho, canjica, pamonha, milho assado. Nau daqui também vai descendo. E eu vou ter que vir aqui de novo, gente. Vou ir em Cinturuguai, deixar nau de volta de novo. Pra vir buscar bacunca. Então, é longe do Cinturuguai pra cá. Tem mais de 14 quilômetros lá do Uruguai pra aqui. É milha a bambão, gente. É roçona de milho aí, ó. Milho verde, canjica. Tá chegando o Sanjão aí. O povo gosta de comer milho assado na brasa, pamonha, né? Tomando aquela cerveja aí gelada. E é isso aí, ó. Tira gosto, a carne assada na brasa. Aquela carne de carneiro. Com aquela gordura. Ei, porra. Acaba ver pra até se lascar aí, ó. Viu? Vamos começar a quebrar o milho. Vamos começar a quebrar o milho. A quebra do milho agora. 20 espigas de milho. Pra fazer a canjica. Ih, uu. Chama. Chama, gente. A altura do sol, ó. Vou mostrar pra vocês o sol aí, ó. Tá vendo a altura dele, ó? Esse horário aqui, o solzinho já é quente. As 4 horas e 3 minutos. Então, começou a quebra do milho. E eu disse pra vocês, gente, ó. Esse pé de espiga tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse pé de milho botou 6 espigas. Eles botam às vezes. A maioria só bota de 3 a 4. Às vezes 2, ó. Tem pé de milho que só bota 2 espigas. Outra bota 3. Outra bota 4. É assim. Já que já foi quebrado muito milho, gente. Os pezão de anjiga. Eu baixei todo. Tá coberto de milho aqui. Eu baixei os córregos. Vou ficando por aqui. Depois voltarei com mais vídeo pra vocês aí. Beleza? Então, ó. Quebrou o milho aqui agora. Quando a canjiga estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês aí, ó. A canjiga nós comendo no prato aí. Milho com feijão. Ô. Com leite. Milho com leite aí. Um pouco de água. Bota cravo e canela. Fica só aquele puro sabor. Bom demais. Cremoso. Esse aqui é amarelinho, né, gente? É. Choguzasso aqui, gente. Pois é. Tem urtiga aqui. Tem espinca aí, mano. Pois é, pessoal. Aí um milhão aqui, ó. Vou encerrando o vídeo por aqui. Mostrando aí a você. Fui. E bye bye. Até o próximo vídeo. Quatro minutos de vídeo. Cinquenta e trinta e sete minutos. Segundo. Quatro minutos de vídeo. Quarenta e quatro segundos. Fui. Bye bye. Tchau mais. TVWS no ar. Chama com força. Tchau.